O que ele trabalha Nesse livro Então ele diz aqui o seguinte História do texto Claro, história do texto do Novo Testamento Diz aqui Este capítulo se propõe a resumir Os fatos históricos mais relevantes Relacionados à transmissão Do texto do Novo Testamento Tanto em sua forma manuscrita Como em forma impressa Antes da invenção da imprensa A história do texto do Novo Testamento Pode ser dividida em dois períodos O primeiro até o século IV Caracteriza-se pela escassez de informações O segundo Do século V ao século XV É marcado pelo Progressivo predomínio do texto bizantino E pelo desaparecimento Dos textos egípcios Após a invenção da imprensa É possível distinguir três períodos principais Na manuscritologia Do Novo Testamento O primeiro Não crítico Caracteriza-se pelo estabelecimento E padronização Relativamente empírica Do texto encontrado Nos manuscritos Tradicionalmente em uso pela igreja Culminando Com as edições publicadas Pelos irmãos Eusebi Em 1678 O texto publicado Pelos irmãos Eusebi Ficou conhecido Pela expressão Textos receptos Então vocês verem aqui Que até esse período aqui Foi o texto que ficou padronizado Pelo uso da igreja Lembrem-se que até aqui então Havia poucos manuscritos Que tinham sido descobertos Eu falo manuscritos gregos Pela igreja Por quê? Porque até então a igreja A igreja católica Ela usava Como base Ela tinha como base A tradução da Vulgata Para a Bíblia Mas era uma tradução E aqui nós estamos falando De texto grego Do Novo Testamento Porque nós sabemos Que o Novo Testamento Foi escrito Que foi na língua grega Então Por isso que O livro trabalha muito Essa questão aqui Então texto receptos Esse estágio da história Do texto impresso O texto impresso É marcado pela aceitação Incondicional Dessa forma de texto E pelo seu uso Generalizado pela igreja Olha só Havendo poucas diferenças Entre as várias edições Publicadas É claro As várias edições Do texto receptos O segundo período Pré-crítico Que tem o seu início Com a edição de John Frel Em 1675 Estende-se até antes De 1831 Quando Lacman Publica um texto Que se afasta Consideravelmente Do texto receptos Esse período Se caracterizou Pelo acúmulo De evidências textuais Bem como Pela elaboração De teorias Que viriam a ser Mais amplamente aceitas E desenvolvidas No período seguinte Que culminariam Com a rejeição Do texto receptos O terceiro período Crítico Começa com Lacman Em 1831 E se estende Até os nossos dias Sendo marcado Pelo predomínio Dos textos Ecléticos Baseado Em uma minoria De manuscritos Mais antigos Especialmente É claro Os códices Sinaítico E Vaticano Bem como Pelo ressurgimento De reações À teoria Predominante De Wetskort Enhorst Que ali no século XIX Foi bem difundida E como diz aí Foi já Nós estamos já Falando do Período crítico Ou seja O período da crítica Textual mesmo Como ela começa A se desenvolver De forma mais Bem elaborada E mais com Essa teoria De Wetskort Enhorst Que Tinha uma preferência Pelos manuscritos Mais antigos Que tinham sido Recém descobertos Né gente É bom É bom que a gente Saiba O livro até trabalha aqui Que ali nos períodos Mais antigos Quando o texto grego Foi Foi elaborado Primeiramente Pela própria Igreja Católica Inclusive Amando Do Papa Mas foi No caso Poucos textos Bizantinos Poucos Documentos Bizantinos Eram poucos E desses Documentos É que Surge o texto Receptos Que foi muito usado Só que diz aqui também Que em um certo ponto Ele começa a ser Rejeitado Por quê? Com a descoberta De novos manuscritos E mais antigos Do que aqueles Que foram Utilizados Ali Para que Se trabalhasse O texto Recepto Então Com novos Documentos Mais antigos Cria-se Então Uma nova Teoria De que os mais Antigos São melhores São mais confiáveis Por estarem Mais perto Dos originais É claro E aí Surge então A teoria De Westcott Que foi Abraçada Ali Pelos Críticos Daquela época E aqui É claro Começa com Lackmann O período Crítico Do estudo Do novo Testamento Então é isso aí Gente Esse vídeo Aqui é um vídeo Bem simples Nós vamos entrar Nós vamos ficar Por aqui Eu vou fazer vídeos Assim bem curtos Mas que Assim trabalha Pontos chaves Desse livro Aqui Tá bom Deus abençoe E aí